Olá galera, você quer assistir Flamengo e Atlético Mineiro ao vivo e de graça? Então vamos direto ao ponto. O primeiro passo, você precisa se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei e o seu like aí embaixo. O segundo é você comentar aí embaixo qualquer coisa. Comenta aí nos comentários que isso vai estar ajudando o nosso canal. O terceiro passo é você seguir o nosso Instagram, é isso mesmo. Segue o nosso Instagram, o link tá na bio, da Viflar Notícias, que isso vai ser muito importante. Por que a partida será transmitida lá no Instagram? Eu não posso transmitir aqui por conta dos direitos autorais. O YouTube ia acabar derrubando a live, né? Então eu transmito lá no Instagram pra vocês de graça. Basta vocês me seguirem que vão poder acompanhar esse jogão do Flamengo contra o Atlético Mineiro de graça, velho. Lembrando que só passa no Premiere hoje, tá? E caso você não tenha Premiere, se liga, corre lá no Instagram pra poder acompanhar essa partida ao vivo e de graça. Então relembrando, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e comentar. E seguir o Insta que está aí nos comentários e na descrição, que é muito importante. A live vai ser por lá, a partir de 6 e 10 da noite, eu indicio a live lá no Instagram. Beleza? Também temos o nosso WhatsApp, caso você queira receber a notícia do Flamengo no WhatsApp. Clica no link aí que a gente vai te mandar as informações do Mengão diretamente no seu WhatsApp. Então é isso, galera. O canal da Vesporta, da Viflar, bem simples e bem fácil pra você poder acompanhar esse jogão de hoje do nosso Mengão. Beleza? Valeu. Até a próxima. É nóis. Saudações, rumbro negros. Tchau.